A UNOESC de Joaçaba e o Hospital Santa Terezinha firmaram dois convênios com o governo estadual que serão destinados à construção do centro aquático e de atividade física do complexo esportivo do campus da UNOESC. O primeiro projeto completa inúmeros investimentos que darão maior suporte e infraestrutura à Universidade do Oeste de Santa Catarina que recebe anualmente milhares de estudantes de toda a nossa região e irá bancar um dos maiores complexos esportivos do interior de Santa Catarina. É um projeto onde nós temos a preocupação de readequar toda aquela área servindo para a prática do esporte, a formação dos nossos profissionais da área esportiva e também como lazer dos nossos professores, funcionários e também da comunidade. O projeto tem uma abrangência relativamente grande e estamos iniciando, iniciamos essa semana com a terraplanagem daquelas atividades mais urgentes e esperamos concluí-las à medida em que nós tivermos recursos para esse fim. Sobre a piscina olímpica. Bom, nós recebemos agora um recurso do governo do estado de um milhão e cem reais que é destinado à área específica para as piscinas. Ali se deu a denominação de parque aquático exatamente porque serão os esportes direcionados à atividade aquática. Então nós devemos ter uma piscina, uma piscina olímpica que deverá ser construída aí e além disso uma piscina muito específica para a área da fisioterapia, na formação dos profissionais de fisioterapia e na reabilitação de pacientes que utilizam a água como um instrumento para a melhoria das suas condições físicas. Então esses recursos serão aplicados especificamente nessas duas piscinas. O projeto global do centro esportivo, ele tem a previsão de arredequação do campo de futebol, tem a previsão de construção de duas quadras de futebol suíço, em que a terraplanagem está aí sendo construída agora. Ele tem a previsão da construção de uma pista olímpica sintética, cujo projeto se encontra no Ministério dos Esportes e nós estamos aguardando a sua aprovação para o ano que vem, possivelmente. Ele tem esse parque aquático, que é a área, digamos assim, da água para a formação dos nossos atletas, da educação física e também para a lazer. Nós temos a preocupação da construção de um mini ginásio para as atividades, principalmente as atividades desportivas que usam quadra e que poderiam hoje ser realizadas no ginásio de esporte, mas ele não tem a capacidade suficiente para essas atividades da educação física. E também tem a previsão da construção de um complexo que abriga em torno de 50 apartamentos para grandes concentrações e atividades futuras que deverão ser desenvolvidas no complexo, naquele local que foi adquirido do SESI. O complexo esportivo que a UNOESC adquiriu e que desde sua compra não foi reestruturado. Agora, com a liberação de verba, a modificação começará com a construção do parque aquático e da piscina olímpica. A terraplanagem já começou para dar início às obras. O segundo convênio destina recursos para a revitalização e ampliação do Hospital Universitário Santa Terezinha. As obras aumentarão o número de leitos, principalmente os do SUS, o que soluciona em partes um problema antigo da nossa região. A nova ala será construída na parte usada hoje para estacionamento. Na parte térreo serão construídas as garagens. O complexo terá um total de cinco andares. A universidade tem um prazo de quatro anos para a conclusão da obra. Nós recebemos do governo do Estado, através de um convênio que acabamos de assinar com o governador de exercício, o nosso deputado Jorginho Melo, a quantia de um milhão de reais que se destina ao início das obras de ampliação do hospital. Está previsto a ampliação de leitos, no primeiro etapa, para 160, depois para 180 e a capacidade da ampliação é para 200 leitos. A nossa intenção é fazer essa construção nos próximos anos. A primeira verba que a gente já conseguiu, que é essa verba do convênio de um milhão, vai ser aplicada na construção do subsolo 2, onde está incluída a garagem, as garagens do hospital, a cozinha e o almoxanifado. Numa segunda etapa, já prevista para 2010, nós já temos um recurso consignado no orçamento do Estado de 3 milhões de reais. Então, nessa sequência, a gente começa, então, depois a ampliar já o prédio para sete pavimentos, como está previsto. E também continuamos atendendo particulares e também atendendo os convênios de diversas naturezas que o hospital tem. A tendência é que o hospital cresça como um todo, cresça a parte destinada à assistência médica para os conveniados do SUS, mas cresça também em qualidade, em condições para atender particulares e convênio. Que, assim, de forma equilibrada, ele poderá ter uma condição de sobrevivência e estabilidade econômica financeira, que vai dar condições de que esse hospital não seja eternamente dependente nem do Estado, nem da universidade.